Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ai, 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 ó. Ó, seu amigo aqui, ó. Ó, véi! Tava ali e você tava falando de mim? Eu falei que eu acredito em você, Zói. Você falou coisa de mim, rapaz! Eu falei não, Zói. Fala a verdade, ele tá com medo do cara? Eles te falaram que você não era polícia, rapaz, Zói. Rapaz, rapaz, rapaz. Mentira, Zói. Mentira, Zói. Mentira, Zói. Mentira, Zói. Calma, Zói. Calma, Zói. Peraí, não, peraí, peraí, véi. Peraí, peraí. Ô, véi. O mesmo tiro que o dono é adolescente, o dono é adulto, rapaz. Tá vendo aí? Eu era seguros de doninho de Trump, rapaz. Ou, véi, conversa com o cara aí, você pega ele do cara. Eu sou da época de ACM, rapaz. Mas vocês não falaram que ele não é polícia? Que ele não é da... Não, eu falei... Racatinha me respeita, rapaz. Aí, eu tava vendo aí? Ai! Arrondaspe pede a benção, rapaz. O Zói... Ai! Que boca, porra! Eu sou do tempo de cabeça branca, rapaz. Mas deixa eu falar... Ai, deixa eu falar aqui, essa porra! Câmara que é Zói. A mesma tapa coro na sua cara. A mesma tapa que atira, rapaz. Tá vendo? E você? Parece a polícia com ele. O Zói, ele falou que você nunca revistou... E com essa desgraça aí? Manda cabeça os três! Até eu, seu Zói? Eu não conheço mais você, rapaz. Manda pra ele, vagabundo! Manda pra ele, vagabundo! Manda pra ele, bora! Tô indo, já tô indo. Os três, essa porra! Que isso, rapaz? Vai ser revista de homem. De homem grande, agora. Eu vou ver como um trato de vagabundo. Trato de vagabundo assim, rapaz. Isso aí. Não tem nada perfurante, não. Não tem não, Zói. Tem LCD. L o que? LCD. Não. Tem KY. Pra que KY, Zói? Tá deixado... Tá deixado daquele jeito, rapaz. O que é isso? O que é isso aqui? Vagabundo, o que é isso? Que penteio grande é esse, rapaz? Não é penteio não, Zói. Se der piga, rapaz. Tem que dar ciadinho. Você é meu irmão, rapaz. Eu sou seu irmão não, rapaz. Meu, você é um vagabundo, rapaz. Vai, Zói. Sai, Zói. Pelo amor de Deus, rapaz. Você me conhece, Zói? Eu não conheço de Gui não, rapaz. Mas é que você é um vagabundo. O carro é meu rato. Viu, viu. Vamos aí. Vamos aí. Eu sou homem, rapaz. Cadê o outro? Vem cá. Algo perfurante. Algo portão. Não tem nada aí não, Zói. Tem arma branca. Que arma branca, Zói? Arma preta. Nada. Tem máquina aí. Arma preta também. Jilete. Tem nada não, Zói. Tem nada não, Zói. Me reviste logo aí, meu irmão. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Dinheiro, Zói. Pô, Zói. Zói, calma. Pera aí, Zói. Qual foi aqui, rapaz? Você é polícia o quê, Zói? Qual foi desse bicho que é polícia, rapaz? Polícia o quê, rapaz? Polícia o quê? Polícia a polícia é o quê, ronho encarnado. Para os outros, rapaz? Deixa eu fazer o trabalho dos rios. Sai daqui, Zói. Bora, bora. Você sai daqui, meu irmão? Porra de polícia o quê, rapaz? Polícia o quê, rapaz? Pra onde, rapaz? Porra, brincadeira, rapaz? Eu sou a polícia do amor, rapaz. Avisa eles aí, velho. Mas você chegou na pressão da porra. Mas é brincadeira, porra. carinha mexeu ferro de todo mundo, velho. Eu só dou tiro de coração, rapaz. De beijo. De chupar, eu dou tiro de lâmpada. Porra, cadê eles? Vocês são frouxos, mano. Tem medo de mim, velho. Os caras foram embora, velho. Olha o que eu faço com eles aqui. Beijo no peito. Não sou isso? É a corporação, a corporação, a corporação. Oi! Poxa o melhor aí, minha caixinha. Caixa tão bonita, velho. Peço exórdia, peço uma desgraça. Mas eu ia amar, ia me dedicar. Eu ia namorar. Brincadeira, rapaz. Eu sei que é brincadeira, rapaz. Eu sou da paz, rapaz. É aí, ó. Oi, Marlon. Marlon. Vocês não falaram que ele não é por isso? Que ele não é por isso? Ai! Ai! Cortou? Ai! 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 Ai, a gente tem que me acelerar. Não dá pra baixar aqui, eu fiz tenho o X. O sapato ficou fora daqui, velho! Tá pra baixo, meu Deus, não. Tá pra baixo cuiato? Então eu prendo esse tipo de vídeo. Ai, eu vi, 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 vi. Sabe como eu precisava de mim? Eu vi, velho, eu vi, velho. Eu vi, velho. Eu vi. É se fodeu, pô. Os caras tiram. Não, é só um pouquinho. É um vibrador, velho? É... Aquele negocinho assim, ó. Como é gravar com os olhos, velho? Por favor, é meio tenso, tá ligado? Com o negócio de fazer equipe. Barril. Tá ligado, pô. Passa e posta. Mas olha da amizade, do amor, do carinho, traz paz, rapaz. Tá só logo, velho. É, velho. Arde só na hora. Tá assim, ó. Tá na hora, tá na hora. Só bardei na hora. Deu um burro na pedra. A mão encostou na testa de Lucas. E aí, irmão, como é gravar com os olhos, velho? Ah, gravar com os olhos é horrível porque é o seguinte. O sol fica no seu olho e eu tenho que ficar 24 horas com o olho aberto. Aí eles falam uma ação e daqui a pouco, não, o áudio não tá bom. Caralho, eu fico fodido com isso, pô. Eu vou falar pra velhão, a próxima vez que for gravar com os olhos, vai ter que pagar mais caro. Já paga bem, agora vai ter que pagar bem mais caro. Porque o meu olho não é otário, não sou puta pra ficar com o olho aberto 24 horas, pô. Ele só quer, ah, grava, grava, grava no caralho, velho. Porque senão vem e grava, pô. Vai tomando seu cu, rapaz. Pô, você é estranho, velho. Você é da onde, velho? O que racha? Você me conhece? Conheço, velho. Peraí, peraí. O que racha? O que racha? Deixa seu curtir aí e vem, vem com esse zóio. Ainda falo mais, é? Então falar sabe como? Assim, ó. Ah, 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 ah. Ai, Leandro, desgrava.